Vamos, então, pro Corrida das Blogueiras? É, vamos que é semifinal, né, meu amor? Com a nossa ela podendo sair, meu coração já chora só de pensar. Eu já falei, lá no último vídeo eu já mandei. Você falou que é a Barbite, de acordo com essa teoria. Vamos ver, larga aí, larga. Semifinal, Corrida das Blogueiras, parte 1. Então, a semifinal vai ser dividida em duas partes. Então, deve sair alguém hoje e alguém depois. Maratona das Blogueiras, que vai ser aquele tanto de maratona de prova. Anteriormente, em Corrida das Blogueiras, ano 5… A dupla que vence conseguiu se comunicar muito bem. A Ivy e a Alissa, vocês vencem a prova de hoje. Uma grande questão do Corrida, em todas as temporadas que a gente sempre comenta com vocês, é o seguinte, faça o que a gente pediu. Então, eu acho que quando você começou a pintar o cabelo de verde era um tempo que você podia ter focado em fazer um acabamento melhor. Então vocês… A gente comentou isso, né. Desculpe falar, eu falei, desde o início. Quatro fazem o flop de hoje. A gente quer de vocês um vídeo de até um minuto de duração, tá? Nesse vídeo, vocês precisam mostrar pra gente uma técnica de maquiagem de vocês. Uma dica, meninas! Uma diquinha de make. E meninos também, tuto pom. É, uma diquinha de make, tá? Com muito carisma, com muita criatividade. A edição do vídeo não vai ser tão levada em consideração hoje. Você quer aprender o segredo do delineado simétrico? Então vem comigo, porque eu tenho uma dica preciosíssima, pessoal. E que vai ajudar você, provavelmente, assim como me ajudou muito. Mas hoje eu tô aqui pra ensinar uma técnica pra vocês muito top. Tenho certeza que você que se maquia já viu vários delineados gráficos aí pela internet e quer saber como é que faz! E aí, aqui é a sua travesti. E hoje eu vou dar três diquinhas pra vocês fazerem um olho super fashion, bem gatinho e sexy. Vamos ver então os vídeos dos nossos flops de hoje. Vocês lembram que no lounge da semana passada os quatro mesmo falaram que não sabiam quem ia sair, né? Tavam na dúvida de quem ia sair. Passando pelo vídeo da Barbic. E aí, aqui é a sua travesti. E hoje eu vou dar três diquinhas pra vocês fazerem um olho super fashion, bem gatinho e sexy. Vamos começar com um delineadinho básico, que todo mundo já sabe. E pintar a linha d'água com lápis preto. Todos os produtos são da Natura, que eu amo! Uma das diquinhas é essa, puxar o cantinho interno do olho pra deixar um olho mais elegante, mais alongado e babado. Outra dica é passar cola de cílios já direto onde você vai colar eles. Assim, a fixação é muito melhor e você não fica com os cílios tombando ali no olho, né? É bem fácil. Errou alguma coisa? É o momento de você pegar um corretivo e corrigir todas as imperfeições, viu meninas? Olha como os cílios colam fácil! Pra finalizar esse babado, máscara de cílios. E olha como o olho já fica alongado, super sexy. E é óbvio, temos que dar uns retoques pra ficar aquele shape maravilhoso. Usar aquele batom, pra deixar a gatinha o quê? Gostosa! E esse foi o resultado. Gostaram das diquinhas? Porque eu amei, me senti perfeita! As dicas, anotei todas. Anotou? Quero ver fazer depois. Vamos ver agora, então, o vídeo da Ela. Oi, meninas e meninos. Tudo bom? Hoje eu trouxe um tutorial muito legal e uma dica pessoal minha pra vocês fazerem um delineado, uns olhões bem simétricos. Você tem tudo em casa. Meu delineado sempre ficava torto. Eu tenho um olho mais alto do que o outro. Eu não tinha percebido até fazer aquela trendezinha de inverter os negócios. E aí, que a gente pega o truque. Comparem lado direito e esquerdo e vejam se realmente... Ai, gente, eu acho tão legal a dica da Ela. Eu também acho. Eu sei, mas eu gostei tanto do jeito que ela se comunicou. Nem a dica dela... Sim, sim. É muito legal. O alinhamento dos seus olhos é igual, sabe? Que essa minha pálpebra é mais levantada do que essa. Não perceberam, então deixa quieto. Zênimi tá aqui em nosso côncavo. Me guiei aqui pela grade da própria câmera, porque a gente filma tudo pela câmera mesmo, né? O segredo de um bom delineado é uma confiança. E coloca força nessa mão. Confia no seu processo. Porque se a gente errar, tem como sempre corrigir. Não esquece, coloca força. Nossa, e tá tão... De uma vez. Fez. Não tá, mas o negócio todo é isso, né? Ela fala sobre uma coisa muito legal, que não é o teu gosto simétrico. Mas ela não traz uma dica. Tipo, se ela confia no processo, vai e volta. Mas não tem uma dica. Não, eu tô... Confia, confia. Não, eu tô sendo sincera, eu torço pra ela. Mas é isso, né? A cara da rata. Se a altura, angulação e grossura, você vai replicar do outro lado. Do outro lado é diversão, você se joga. O outro lado é meio que uma obrigação. E vral, temos os olhões bem simétricos. Gente, eu espero que vocês consigam achar simetria na vida de vocês. Assim como eu achei, fez toda a diferença. Agora, o vídeo do Wilson. Certeza que você que se maquia já viu vários delineados gráficos aí pela internet. E quer saber como é que faz. Eu vou ensinar pra vocês hoje. Primeiro segredo, gente. Plamejamento. Vamos começar aqui com uma sombra bem clarinha. Saiu bem de precisão. Eu quero que o meu delineado comece mais ou menos aqui embaixo da minha sobrancelha. Então eu vou fazer uma marcaçãozinha. Uso uma sombra clara, porque se precisar tirar... É fácil. Topo do delineado, eu quero que fique bem aqui no centro, no meio da minha pupila. Como eu quero que ele fique bem puxadão pra cima, eu vou vir aqui bem na horizontal. Vou dar uma puxadinha aqui no cantinho interno, que eu amo. A estrutura tá meio pronta, agora você pode usar o que você quiser. Corretivo, delineador em caneta, batom líquido. Hoje eu vou usar um batom líquido. Vou botar um pouquinho aqui na minha mão. Então mesmo pincelzinho de precisão, botar aqui. Pincelzinho bem cheio. Vamos começar a riscar bem aonde a gente fez aquela demarcação. Peralinha tá meio que pronta, agora a gente vai fazer o puxado. Junto aqui no finalzinho. O puxadinho de dentro. Vamos fazer só mais um complemento aqui na parte de baixo. Agora repete tudo no outro olho. Ponto, tem um botãozinho pra complementar. E é isso, gente. Sigam as dicas que vocês vão ver que vai dar certo. E por fim... Ele foi assim, perfeito. Foi, né? Foi perfeito. Fim, o vídeo da Luna. Salve, olha. Eu não tô nas melhores características do momento. Desfoquem o cabelo verde. Mas hoje eu tô aqui pra ensinar uma técnica pra vocês muito top. Esse truque eu aprendi com a vovozinha by Lorelay Fox há muitos anos atrás. E foi o que me ensinou a maquiar. Ele não tá muito bom, mas vai ficar bom. Você vai precisar de uma superfície plana. É com essa tonalidade, Huber Faces da Natura, que eu vou começar o trucão. Simples. Com esse papel não vai cair sombra na sua base. Olha, quando você tira, na régua eu falei simetria. Até pra você que quer fazer um delineado esfumado, vem comigo. Vou usar o pigmento preto. Meu papelzinho e só vou. Pois é, amigos. E é assim que você... Só isso, né? Que tipo assim, foi de uma vez pro... Sim, teve essa transição. Mas ela passou a dica, né? Ela passou a dica. Que foi o último assado. Do papel e fez. É. O negócio foi que a finalização ela não mostrou, né? Exatamente. Você faz um olho com a simetria O10 barra 10. E vocês me desculpem, mas eu coloquei meu delineado, que é minha marca registrada. O que o pessoal achou aí do vídeo da Barbite? Senti falta das dicas serem um pouquinho mais construídas. Mas você soltou várias diquinhas ali durante o vídeo pra construção da maquiagem. Vamos agora saber da ela. Eu achei que a ideia de falar sobre simetria do rosto e como consertar, né, ou melhorar isso com a maquiagem foi muito bem pensada. Você construiu bem a narrativa. Mas eu fiquei um pouquinho confusa exatamente sobre o que era. Se era sobre a grade da câmera, se era especificamente sobre fazer o delineado com força. E aí, temos o vídeo do Wilson. Eu curti, foi bem didático, simples, objetivo. E com certeza vai ajudar muita gente que, assim como eu, não entende tanto desses Paranaways. E assim, com batom, né? E aí, tem o vídeo da Luna, vovó. Você mostrou uma dica muito objetiva. Pegue um papel, pegue uma superfície reta, coloque aqui, passe a sombra, você vai ter esse efeito. Esse passo a passo ficou muito nítido no seu vídeo. Wilson, você é mais um semifinalista. Muito obrigado, gente. A gente se vê na semana que vem. Obrigado. Não tenho nem o que falar, vou embora. Obrigado, Wilson. É, Luna. Mais um flop, né? E o teu vídeo acabou entregando o que a gente pediu. Então você também vai pra semifinal. Obrigada. Eu tava vendo hoje num Instagram do Corrida, assim, né, de fãs do Corrida, que a Ivy, ela tem três vitórias. E aí, ela empatou com a Dakota da temporada passada, que também tem três vitórias. E eu acho que a Luna tem muitas vitórias de flop, né? Acho que ela deve ser a recordista de vitórias de flop. Essa daí, meu advogado, meu senhor. Ele me defende do acusador. Gente, muito obrigada. E meninas, acho que aquilo, né, a essa altura da competição, qualquer um de vocês que a gente perder vai fazer muita falta. Não somente pra nós aqui dentro da competição, mas pro público também. Em todas as provas, vocês foram pessoas muito, muito, muito marcantes. Então realmente, é muito triste ter vocês nessa posição. É inevitável passar por isso, ou agora, ou na semana que vem. Hoje, quem sai é você. É a ela. Ela, hoje você deixa a gente. Não! Não! Ai, gente. É a ela, gente. É... Ai, gente. Sabe o que é mais triste de tudo pra mim? Não acredito. Pra mim, o mais triste de tudo é ela estar aqui fora acompanhando. Claro, sabendo que ela tem uma torcida, que esse público vai continuar com ela. Mas também sabendo que se ela tivesse continuado, a vitória era praticamente dela. Era dela, meu amor. Pela votação popular, sabe? Não, como é que se fala que o ganhador... Ganhador... Que a pessoa que não ganha... Menção honrosa? Não, mas o que eu considero... Moral? Isso. Ganhadora moral? Não, tem um nome pra isso. Ai, gente. Olha só. Olha só. Divas Depressões, eu quero cadeia pra vocês. Para! Mentira, isso é brincadeira. Eu quero cadeia pra vocês. Para, amor. Eu vou parar de ver se... É o primeiro e último ano que eu tô vendo esse programa. Felipe falou... Ai, vamos fazer na live que vai ser divertido. Eu passo mal todo episódio. É divertido, não. Injustiça eu já vejo na vida, eu chego aqui e eu vejo igual. Vamos continuar assistindo. Olha, por mim, já acabava aqui. Era como se ela tivesse ganhado o programa. Acabou aqui. Acabou aqui, ela ganhou. Eu vou pegar esse vídeo, eu vou editar. Edita, amor. E vou colocar ela como ganhadora. Edita e fala assim, o Edu falando assim. E quem sai hoje para ganhar o programa é a Ela, entendeu? A ganhadora sai antes do programa terminar. É. É, amiga, eu tô muito feliz por você. Eu sabia que você ia no final. Você é muito boa. Meu Deus, obrigada, amiga. Barbite, até a semifinal. Obrigada, gente. Muito obrigada. Ai, Ela. Oi, gente, assim, deixa eu fazer uma pergunta, até que eu não tenho uma certeza, apesar de já ter assistido outros corridas. As pessoas, eles não levam em consideração a trajetória da pessoa, realmente é a prova em si? É a prova em si, amor. É sempre a prova em si, né? É a prova em si. É a prova em si. É igual o mundo. É. Eles não levam em consideração, ah, o Felipe já foi isso, o Felipe já trabalhou tantos anos e não sei o quê, não sei o que lá. É na hora da prova, meu amor. É só a prova, né? Não importa o que você fez antes. Ah, mas o Felipe ajudou tal pessoa, não interessa. É. É. Então tá bom. Por isso que eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Porque vai ser assim. Ai, ela. Ai, gente, me diverti tanto, tudo bem. Era uma grande galeria pra mim, sério. Olha, que é uma coisa que a gente não escuta muito depois da eliminação, é que eu me diverti, tá? Dificilmente. E, nossa, Ela, eu queria muito te agradecer, não só pela sua entrega, assim, em todos os episódios, mas por tudo que você compartilhou com a gente, né? O que você compartilhou com as pessoas também, eu acho que foi muito, muito especial. Acho que foi especial de uma forma diferente pra você, mas pra gente também foi muito especial ter você aqui. Muito obrigada. Do fundo do meu coração. Muito obrigada. comentar sobre isso, inclusive, sobre o episódio que eu acabei vencendo. Gente, eu fui muito pega de surpresa, assim, pela prova e era um assunto que tava muito difícil pra mim de pensar. Nem na terapia eu tava falando sobre ele porque eu não queria mais tocar. Era uma coisa que morreu ali e eu deixei. E eu precisava muito repassar isso e falar disso com outras pessoas além do meu marido, minha família, né? Então foi muito bom ter compartilhado, assim, com vocês. E, enfim, todo o processo, todas as provas, eu me diverti, eu me entreguei em todas. Eu vou sair daqui pleníssima sabendo que em todas as provas eu dei o meu melhor, eu me diverti muito e eu consegui também, enfim, fazer vários amigos, foi muito legal. Conheci vocês, foi muito legal. Obrigado, ela. É sobre a trajetória. E é só o começo também, né? E eu fui longe, tá, gente? A gente chegou muito longe. É, bem longe, tá? Bem longe. Nossa, tô aqui, ó. Sigam a ela, gente. Me pegam, por favor. É, a gente já chega. Os meninos já me seguem. Sigam a ela, o arroba tá aqui embaixo. Obrigado, ela. A gente se vê em breve. Muito obrigada, gente. Gente, eu tô tão orgulhosa de mim ter chegado até aqui, assim, eu tô tão feliz. Eu conquistei tanta coisa por mim e dentro de mim. Não tem como ficar triste. Tipo, eu tô triste porque, sei lá, não triste, né, sei lá, eu tô emocionada porque agora eu posso descarregar, sabe? Porque passou tudo. Eu tentava me manter sempre, tipo, resiliente. Tô sendo ainda, mas chorar também faz parte, né? Mas eu gostei muito. Ai, ela, a gente também gostou muito de te ver no programa. Torcemos muito pra você. E vamos continuar torcendo. A gente já te segue. Vamos lá sempre curtir suas coisas, seus trabalhos, tá? E agora, filho? Muito sucesso. Agora, minha torcida do Wilson. Minha torcida do Wilson. E que ele não saia. Pelo amor de Deus, Wilson. Não sai. Olha só. Não sai. Mas sabe o que é engraçado? Porque talvez até o Diva tava com essa coisa de caramba, ele não queria que ela saísse. É, é. Mas o negócio é isso, né? Mas é isso, vai afunilando, só tem gente muito boa. Não, e você vê que, tipo assim, é o que você falou. Realmente, na prova, entre as duas, ela pecou. Ter o ano 5 de Corrida das Blogueiras leva pra casa 50 mil reais em dinheiro. 20 mil reais em... Olha o pessoal no chat. Felipe, sua torcida é pra Luna. Porque eles sabem, que eu já comentei, que quando eu torço pra pessoa, geralmente a pessoa não ganha. Ô gente, mas... Então o Wilson sai hoje. Não, vamos ver. Gente, aí eu não vou poder torcer, não, gente. O Wilson sai hoje. Vamos lá. Tem compras no site e aplicativo de Casas Bahia. Além de um contrato no valor de 30 mil reais. Produtos Natura para cuidar do corpo, cabelo e fazer aquela make babadeira. A Dona Tim também vai presentear o vencedor com uma colabia exclusiva com Diva Depressão. E claro, a tão sonhada Coroa de Colar Quente. A Dona Tim, sua teoria caiu. Não caiu, não. Caiu. Então. Caiu, então. Então, sua teoria era que a Barbide sairia pra ficar onde? Não. Não agora. Quem ia sair agora era ela. Era assim. Mentira, mentiroso. Gente, olha como ele é mentiroso. Eu falei na última terça-feira de live. Falou não. Falei, meu amor. Falou não. Falei, tá tudo gravado. É, por isso que tá tudo gravado. Bora pra semifinal! Primeira semifinalista, amor. Passada, isso aqui tá diferente hoje, hein? Tá tudo diferente, amiga. Tô confusa, quantos tem? Um, dois, três, quatro, cinco. Vai voltar três. Vai voltar três, gente! É, eu acho que voltam três mesmo. É porque até então elas não sabiam, assim, quantas pessoas iam ser eliminadas, né? Ah, não tô acreditando nisso. Ai, mas assim, tô nervosa, ansiosa. Ui! Quem você acha que volta? Amiga, não sei. Agora três voltando, gata? Acho que só um foi embora. Sei lá. Não sei. E, ó, eu acho que o Wilson e ela devem voltar, né? Mas a Barbie me passou bastante confiança também. Sim, e eu queria muito que o Wilson e a Barbie, eu queria muito que a Barbie voltasse. E o Wilson acho que vai voltar, porque ele é muito bom. Porque ele é muito bom, é. Mas assim, não faço ideia. Mas a ela também, minha filha. Ela se manteve muito consistente a temporada toda, né? Muito, muito. Foi pra um flop só. Ela ganhou alguma prova, você lembra? Ganhou, ganhou da roupa, lembra? Ah, é verdade. Do nenenzinho? Sim. Nossa, gente, essa prova do inferno. Ela se manteve muito bem? Sim. Não sei o que esperar. Último dia, né? Antes da final. Então, assim, tô muito, muito animada pro que vem aí. Nossa, hoje parece que meu coração vai sair pela boca. E como que foi o negócio da semana passada? Tipo, com a Luna ali, dela falando aquelas coisas. Tipo, você ficou muito... Ai, amiga, fiquei irritada, né, gata? Achei ousadia da parte dela. Mas então, eu não vi o que aconteceu. Ela ficou fazendo caras e bocas. É. Pro que você tinha falado. Pro que eu estava falando o tempo todo. Eu olhava pra ela. Aham. Sabe? E eu já tinha em mente, tipo... É verdade, Luna. Cada um tem... Ai, eu preciso fazer uma figurinha da cara da Luna no meu WhatsApp, assim, ó. Eu só vou mandar... Percepção, gente. Não, cada um tem uma percepção. Isso é muito importante. Igual a cara da Luna. Você tá me irritando, amiga. Você tá me estressando com essa cara. Ela falou, você não conhece as minhas caras? Mas, gente, isso aqui é a cara universal de tipo... É a cara universal, amor. Não precisa conhecê-lo, entendeu? E aí, eu fiquei muito incomodada com isso. Porque posso ter falado várias vezes e tal. Mas era uma coisa que tava me... Me machucando, assim. Eu tava triste com aquela situação de ter sido mal interpretada. E principalmente por ser a Barbite. Porque, né, já teve o histórico. E ficou aquela coisa de parece... Nossa, tá perseguindo a menina, sendo que eu tentei fazer o oposto, entendeu? Pra que que a Alissa foi perguntar sobre isso? De novo, Jesus! Eu tô até caladinha aqui, pra não comentar. Porque eu tenho medo de comentar com vocês na live. E a Ilha aparecer aqui e falar... Então, deixa eu explicar. Pra que que a Alissa foi comentar? Já foi! Então, por isso era tão importante pra mim. Por ser a Barbite, sabe? E aí, a gente já não gosta de ser mal interpretado normalmente. Amor, por uma pessoa. Imagina num programa desse que milhares de pessoas vão assistir, sabe? Então, eu fiquei tensa, fiquei triste. Quis me justificar. Toda hora alguém trazia você mesmo, na semana passada. Quando você sentou ali e falou, ai, a camisa, a Barbite. Então, toda hora que alguém falava, eu tinha que falar. Porque não foi mal intencionada também, né? Exatamente por isso. Ninguém acreditou, tipo, ninguém levou pra... Todo mundo achou que foi pra ferrar. Então, eu fiquei muito preocupada com isso. Só achei que não cabia esse tipo de atitude ali, sabe? Sim. E aí, falou que ficou cansada. Cansada, tô eu com o olho. Toda semana, tá ela falando, ah, vou abrir meus olhos, vou abrir meus olhos. E tá no vigésimo flop e o olho tá fechado até agora. E vai voltar, hein, aí. Eita! Espera! Vamos ver esse retorno da Luna. Ah, eu, hein? Cansada, tô eu. Tá muito boa a minha expectativa hoje, hein? Acho que a luta até aqui foi muito merecedora. Foram vários flops, várias desavenças ali no meio do caminho, olhares. Mas tô aqui. Tô me sentindo preparado e tô tentando principalmente... Nossa, tá chique o Wilson. Parece uma coisa bem diplomata, né? Não, sabe? É, parece muito... Na minha cabeça só me vem o pessoal da academia dos Jogos Vorazes. Jogos Vorazes, sim. Tipo assim, nossa, tá muito lindo. É verdade, amor. Tente bem manter calmo, né? Manter o coração ali num ritmo aceitável. A Flop que levantou! Meu Deus, passada! Gente, calma. São só vocês ouvem mais gente. Não sabemos, amiga. Passada! Ai, deixar pra soltar barbite depois. Ah, como assim? Resolve, eu quero saber! Gente, por que será que tá assim aqui? Então, eu não entendi. Eu acho que os chorados vão ficar ali. Mas eu não entendi por que de todas as bancadas. A gente não entendeu nada. É, sabe que bem confuso. Será que a gente vai ficar assistindo também, de repente? Pode ser, tipo... Ai, mas é que não faz sentido ter três. É, então, tipo... Eles simplesmente assistirem um de costas? Porque se fosse um por vez, eu acho que teria uma bancada. Não, um por vez, só que os outros vão ficar cada um no seu lugar. Mas nas costas? Tipo, ai, sei lá. Tá bem confuso hoje, tá tipo... Ai, gente, gente. É sempre assim na vida, né, gente? Quando acontece alguma coisa que é simples, simples de resolver. Mas a gente começa a criar um monte de teoria, né? É, é verdade. Eu e o Felipe, a gente começou a assistir uma série da Globoplay. Chama Origem. Origem. Gente, pra mim, aquela série vai terminar assim, simples e simples. E a gente criando várias teorias. É uma série tipo Lost, Manifest. Que tipo, assim, tem alguma coisa que ninguém sabe. Passa essa temporada o que tá acontecendo, sabe? Seria confusão aqui também, esse episódio. Semifinal, Guestos Back in the House. Vai, bicho, no Brasil. Tô super animada. Última semana aqui nesse programa. Que faz a gente se sentir do lixo ao luxo. E do luxo ao lixo. Eita. Tem espaço pra mim nessa semifinal? Gente, é amor. Aqui, é meu! Nossa, aqui tudo, a vida é nossa. Sobreviver, querido. Eiris, choquei. Parabéns, gata. Vocês esperavam que vocês estivessem aqui? Sim, eu também. Eu esperava porque eu vim pra isso. Eu não esperava que eu estivesse aqui, não. Quando eu vim, eu esperava que sim. Mas depois que começou, não. Eu também, é a mesma coisa. Porque justamente eu não sabia que eu tinha tantas habilidades, sabe? Eu também. Então pra mim foi muito chocante. Ver o meu crescimento aqui na competição. Eu vou sair daqui completamente outra pessoa, sabe? Tipo, o que eu quiser fazer, eu vou conseguir fazer, entendeu? Se a gente faz aqui em 20 minutos, né? Exatamente. Não em casa. Exatamente. Mas eu acho que todo mundo falou, e eu concordo muito, que a prova da maquiagem autística foi onde eu fiquei assim, meu Deus. Foi o divisor de águas da competição inteira, assim. Afobou. Eu sabia que eu tinha que ter razão. E eu achei que eu não ia... Eu achei que talvez eu não estaria aqui por conta disso. Porque ali foi onde eu vi que o nível tava, tipo assim. No teto. Sabe? E aí, eu fiquei, caralho. Mas enfim, tô aqui, né? Ah, amor. Mas você também é super forte. É bom sobreviver a flop. É muito gostoso também. Sempre que eu fico atrás desse blush, meu coração dispara. Ah, gente, também. Eu e a Lisa. Aham. Que eles vão... Você que assiste todo ano. Não, eu assisto todo ano? Não sei. Assiste. Você achava que esse povo ia dar aí agora? Olha, pra ser muito sincero, eu acho que todo mundo que entrou é muito talentoso. E muito, assim, muito bom. Só que eu acho que durante as provas, eles não entregaram o que parecia que eles iriam entregar. Sim. Então, isso faz com que as eliminações sejam até muito inesperadas. Porque como não é a trajetória, é a prova, pode ser que uma prova tire alguém. É igual a Alissa, a Ivy ali, comentando, né? Quando viu todo mundo, porque todo mundo... Só que eu não acho que eles entregaram tanto quanto eu esperava. Mas aí também é uma expectativa minha. Mas acho que o povo também... Eu acho que é isso que você falou. Que tá assistindo e comentou isso. O nível, até técnico deles, é muito alto pro que eles entregaram. É, exatamente. Eu não sei se foi um problema de tempo, entendeu? Ou de pressão interna, sabe? De não saber na pressão. Não sei, alguma coisa aí. Acho que talvez eles tenham se perdido até tentando criar histórias paralelas. É! Tipo, tentando criar picuinhas, sabe? Lembra no começo, que tinha muita pequena fada? É, uma preocupação de dar… cutucar o outro. E não prestar atenção no jogo. É, exatamente. Pode ser. Presta atenção! Presta atenção! Não pensar quando eu entrar no filme, né? Eu tenho muita coisa, vou ter que enfrentar o outro. Podre de lindas! Olá! Cada uma com uma paleta de cor. Meninas superpoderosas. Tá com mal! Nossa, eu quero saber qual iluminador rosa é esse. As mais belas! Gente, tá muito reluzente! Eu amei também! As meninas superpoderosas! Olá, blogueiras! Olá! Hoje, na semifinal do Corrida das Blogueiras Ano 5, vocês vão viver algo que nunca aconteceu na história do Corrida. Meu Deus! Então, se preparem, gente. Se preparem, blogueiras. Vamos correr? Vamos correr! Ai! Ai, meu Deus! Gente, são doidos pra botar gente na esteira, maquiando e falando ao mesmo tempo. Eita! Eles vão entrar. Ai, meu Deus! Até com medo de quem vai entrar no que elas falaram, gente. Eu também! Ai, gente, tinha que ter sido sabe o quê, Diva Depressão? Que nunca viveram uma repescagem pra salvar duas pessoas. Tinha! Gente, repescagem pra já! Como é que é isso? Tinha que ter sido. Até na dança dos famosos tem repescagem! É verdade! Até na fazenda! Na fazenda, tudo no lugar! A fazenda que a pessoa não pode sair, ela sai e entra de novo! No meio da festa e passa um tanto de informação! Pelo amor de Deus, Diva Depressões! O que é que é sua filha, Ivy? Ah, acho que não. Nossa, sabia que passou isso na minha cabeça? Tipo, entrar alguém… Sei, quem assinou o contrato, que era muito próximo e a pessoa tá aqui. Ah, sei lá, acho que não. Nossa, imagina, gente! Porra, desabar! Porra, desabar! Porra, desabar! Eu desabar! Porra, eu desabar! Eu desabar! Porra, eu não tava pensando nisso! Encontro de fã. Passou pela minha cabeça. Será, gente, um familiar de cada um? Uhul! Ai, muito bonita! Esse desenho! Como é que é? Ai, eu esqueci, gente. Como que é o nome desse desenho? Boy! Eu sei como é… Como que é o nome? Astro Boy? Astro Boy? Astro Boy! Astro Boy! Astro Boy! Gente… No Chico Ravença, a coroa de cola quente… O Hayoshi com linguiça. Hoje, a gente foi diagnosticada como NPC. E surtadas também, né? Muito surtadas. É o maior surto da nossa vida, é isso que tá acontecendo aqui hoje. Mas na verdade, o surto começa agora, tá, gente? Ai, meu querido! Olá, semifinalistas! Não podia ser diferente, né? Que trajetória, gente. Que trajetória! Vocês lutaram muito, correram muito. Mas pra vencer a coroa de cola quente, não vai ser tão fácil assim. A cara da Ivy tá maravilhosa! Ai, gente! Nossa! É, levemente. É, vocês ficaram aqui, né, cogitando o que poderia acontecer. Afinal, temos cinco pessoas aqui. É, eu acho que durante a temporada toda, né, vocês cogitaram e pensaram e confabularam qual dia, né, qual será o episódio que teria uma eliminação dupla ou tripla. Sim. Esse dia chegou. Quantos de vocês vão sair? A gente ainda não sabe. Porque até pra gente, quando a gente entra aqui e dá a prova, e assiste a prova e julga o resultado, pra gente sempre também é uma surpresa. Então a gente ainda vai entender quantos de vocês chegam nessa icônica final que promete. Eita, gente! Então não tem o número de finalistas marcado. É tipo assim, se dois for muito ruim, sai os dois. E se todo mundo for bom, fica todo mundo? É, uai, né? Porque se tá aberto, não dá pra saber, né? Não, mas não dá pra ser uma semifinal com cinco. Uma final. Uma final com cinco. Igual é o The Voice da Globo. A final tem nove pessoas. Não, mas pelo que o Edu falou, pode. Porque não deu um número certeiro, né? Então não dá pra… não dá. É, né? Mas obviamente, a gente vai dar uma chance de vocês lutarem pra chegar na final. Exatamente, gente. Bom, todos vocês sabem que hoje vai rolar o icônico Maquia e Fala. Não é surpresa pra ninguém. Inclusive, a gente já brifou aqui os nossos competidores sobre o Maquia e Fala desse ano. Você que tá em casa, fica sabendo agora, tá? Neste ano, o Maquia e Fala consiste numa tag muito antiga da internet que a gente adaptou aqui. Ao invés de nos contar 50 fatos, que é muita coisa ninguém aguentar… Não. Né? A gente pediu aí pros nossos competidores elaborarem o Maquia e Fala de 10 fatos sobre mim. Esse é o tema do Maquia e Fala desse ano 5 de Corrida das Blogueiras, tá? Enquanto eles contam ali os 10 fatos, traz uma maquiagem pra gente. Lembrando de contar o que tá fazendo na cara. Por favor, eu quero aprender, Blogueiras! Tá? Porque a Dakota saiu por isso, inclusive, né? Então faz uma make ali, vai contando pra gente o que tá fazendo. E nos conta 10 fatos muito curiosos que podem ter a ver com a trajetória do programa, da vida pessoal. Pode misturar os dois também, porque a gente sabe que o Maquia e Fala é um momento decisivo. Não somente pra levar os competidores pra final, mas também pra convencê-los aí de casa a votarem quem vence, tá? E uma temporada histórica e icônica como essa também teria uma semifinal histórica e icônica. Pelo menos pra gente que vai assistir, pra vocês já não ser. Afinal, vocês tiveram entregas maravilhosas, que ficaram aí… Marcaram essa temporada, obviamente. Acho que vocês falaram até muito sobre isso. E a gente quer ver mais resultados nessa final. Falando em resultado, né, a gente tem aqui um histórico de vencedores. Nem todo mundo venceu uma prova, né, Barbite e Luna. Mas eu acho que é o seguinte, vocês chegaram até aqui… Porque também foram bem nas provas do flop. É sempre sobre a trajetória, tá? Eu acho que a vitória em cada prova, ela valida o que vocês sabem fazer. Muitas vezes são pegos de surpresa com os talentos de comunicação, de maquiagem, de look. Mas quando chega aqui na semifinal, isso zera, né, o histórico acaba se zerando. E o que vale é o que vai acontecer daqui pra frente. Ah, mas o histórico zera cada episódio. Porque se não conta o histórico pra tirar, então na verdade ele zera sempre, né. É verdade. Bom, antes de contar pra vocês o que vai acontecer nessa semifinal, o nosso amigo CB, nosso parceiro de Casas Bahia, vai dar uma palavrinha com vocês. Ele vai contar o que vai acontecer e a gente conta os detalhes em seguida. Vamos nessa, CB? Fala, blogueiras! Tudo bom? Olha eu aqui mais uma vez, o best de vocês nessa quinta tem… A casa dele parece a casa do influenciador Matheus Costa, que a gente até assistiu na live. Cheia de LED, né? Cheia de LED. Porada! Tamo junto em mais uma prova. E dessa vez, vocês precisam passar não só por uma corrida, e sim por uma maratona. Vocês acharam que seria fácil chegar até a final, né? Inspirados em provas icônicas das últimas temporadas de Corrida das Blogueiras, pra chegar até o Maqui e Fala, vocês vão precisar passar por algumas fases. A cada prova, a gente vai ter um vencedor, que já vai garantir sua vaga na prova Maqui e Fala. Ou seja, vocês vão ter algumas oportunidades de chegar lá. Então sejam babadeiras e deem o seu melhor. Eu tô ansioso pra ver o resultado de cada uma das provas. Ah, e não esqueçam, pra ganhar é preciso dedicação total em todas as provas, viu? Boa sorte! Eu tô velha, tô passada. Mano... Gente, vocês querem matar os competidores! Nossa senhora, a gente veio preparado assim, já pra uma prova. E descobrimos que vai ter cinco no mesmo episódio, né? Amiga, meu brilho sumiu. Sumiu, a minha cara é de enterro. Gente, como assim? Quem tá com a gente nessa semifinal é nossa parceira Casas Bahia, tá? Casas Bahia traz, junto com o Diva Depressão, em Corrida das Blogueiras Ano 5. Literalmente, a Corrida das Blogueiras. Hoje, pra chegar no… Uma Maratina mandou cinco reais. Ferrou para a Luna. Sem prova do flop, certeza que ela sai. Verdade! Chegou com a péssima maquiagem da última prova. É verdade, Júnior. É verdade. Porque a Luna vai bem nas provas do flop. Se não tiver flop… Se não tiver flop, vai direto. É, é verdade. Vai de tobogã. No Maqui Fala, vocês precisam passar por quatro provas que relembram aí os quatro anos anteriores de Corrida das Blogueiras. Na verdade, assim, não precisa passar pelas quatro provas. Se você ganha a primeira, você já tá direto no Maqui Fala. Caso você não tenha conseguido, você tem mais uma chance. Ganhou a próxima, você vai pro Maqui Fala. Mas se não ganhou, tem mais uma chance. Então é batalhar, é batalhar. No final dessa maratona de quatro provas, um de vocês já deixa a gente antes do Maqui Fala, tá? A primeira prova consiste no icônico Instaception. Que foi uma prova que a gente trouxe na primeira Corrida das Blogueiras. E quem venceu, inclusive, foi a Vitória Régia, a primeira finalista de Corrida das Blogueiras. Não sei se vocês sabem, mas tá rolando um desafio da selfie. Olha que legal, no ano um. Muito legal, né, gente. Aí é muito legal ver o projeto dos meninos e como eles estão batalhando todo ano e evoluindo, melhorando. É isso aí, meu amor. Do máximo que eles conseguem, né. Isso é muito legal. Você acha que fica na cara? Que a Blogueira faz um olhão e faz aquele quadradinho e volta? Ah… Pois então, migas. É o desafio Instaception. E aí, a mais completa, Vitória. Você está na final da Corrida das Blogueiras. Você foi a vitoriosa. Você foi a vitoriosa. Pois é, né. Uma trend muito antiga, um grande clássico da internet. O Instaception consiste em maquiar um olho com a moldura do Instagram em volta. A gente vai trazer uma caixa de Casas Bahia. E tudo que vocês precisam pra fazer a prova, tá dentro dessa caixa. Ó, desafio… Lê aí, amor, pra gente. Desafio Instaception. Uma trend das raízes da carreira de blogueira. Pra isso, é necessário criar uma maquiagem com destaque para os olhos nas cores da marca. Azul, vermelho e branco. Ao redor dos olhos, precisa criar uma moldura, simbolizando um post no feed. Atenção! Dentro da caixa de Casas Bahia, há celulares com as imagens de referência para a prova. Eu li certo? Leu, 30 minutos e técnica e criatividade são os critérios. Ring light, inclusive os celulares dentro dessa caixa, lá no celular tem as referências visuais, tá? É mesmo, porque já é antiga, né? Então não é todo mundo que lembra, às vezes. Então temos lá a foto da vovozinha Lorelay, que inspirou a gente na primeira temporada pra trazer essa trend. Também tem a foto da Vitória Regia, que venceu, tá? Da Vitória, sim. Beijo, Vitória, saudades. Então, a primeira prova dessa maratona de quatro provas que levam ao Maqui e Fala é o Instaception da blogueira, tá bom? E pra fazer essa prova aí, vocês terão 30 minutos. O Instaception mais bem acabado. Que isso! Nas cores de Casas Bahia, isso é muito importante, tá? Nas cores de Casas Bahia, quem vence aí o Instaception mais bem acabado vai direto pro Maqui e Fala pra ter a chance de chegar na final. Os critérios de avaliação… Cada prova vai ter uma pessoa que vai vencer e essa pessoa já vai se classificando, né? Criatividade e técnica de maquiagem. Precisa ter um bom acabamento, precisa ser criativo. Cada olho pode ser de um jeito também, né? Não precisa seguir a trend, porque tem uma pegadinha ali, né? Poxa, Renata Sante! Mas o importante é que venceu e tá aqui com a gente hoje como gerada fixa, tá? Vamos então trazer a caixa. É a primeira prova da Corrida das Blogueiras, ano 5, em reta final. É, talvez seja a chance de eu ganhar a minha primeira vitória numa prova. Mas eu tô muito nervosa em pensar que talvez tenha a possibilidade de eu ter que fazer quatro provas e ainda ser eliminada sem fazer Maqui e Fala no final. Não, gente, é assim, né, você tem que se dedicar muito na primeira, no máximo na segunda. Porque depois a pressão só vai ser maior. É. E você vai ter que ficar fazendo mais provas. Nossa, é muito cansativo mentalmente e tudo mais, né? Se esforça agora. Um trend, assim, que apesar desse primeiro ser um pouco antigo já é algo que foi muito explorado durante muitos anos. Inclusive, era o meu sonho fazer. Só que na época eu não tinha habilidades com maquiagem. Vamos ver agora se eu tenho! É o Instaception inspirado na primeira temporada de Corrida das Blogueiras. Prova valendo em 3, 2, 1, vai! Vamos lá, chat. Quero saber quem vocês acham que ganha essa primeira prova. Eu acho que ou é o Wilson ou é a Ivy. Eu também, também. Pensando na questão da maquiagem, né? Eu acho que é ou o Wilson ou Ivy. Acho que um dos dois, né? Eu acho que sim. Também acho. Vamos torcer pro Wilson. Pelo menos é o meu preferido agora, nesse momento, né? Então, eu acho que é o Wilson também. O Wilson ou Ivy? Vamos ver. É a Corrida das Blogueiras. É a Corrida das Blogueiras. Glória! Glória! Muito obrigado, Lu SPFC, pelo sub. É a Casas Bahia na semifinal de Corrida das Blogueiras, ano 5. Lembrando que na caixa também tem o briefing, tá, pessoal? Pra vocês darem uma lidinha ali, caso haja alguma dúvida. Alguns anotaram já a técnica de começar a demarcar o quadrado do Instagram. E outros já começaram a fazer a maquiagem de dentro. Que também é uma estratégia, pô. É, né? As coisas não daram desde... Nossa, menina do céu! Não é? Existe até ring light agora. Nossa, gente tinha naquela, hein? Pior que tinha, né? Acho que tinha. Eu ia falar assim, dá licença, gente. Eu tô maquiando. Gente, agora não. Sai daqui. Para, você tá olhando pra mim. Eu fico nervoso. Só vou ficar olhando hoje. Deixa eu guardar. E a Renata falou que é o que mais demora pra secar. E também é sobre o quadrado, entendeu? Se não tiver o quadrado no ar, não ela está certo. É, na hora do desespero, eles só devem ter... Vamos ver o mais fácil também. Sinto muito preocupada com esse branco. Com o branco? É, eu também não. É o que mais demora. Mas quem assistiu a primeira temporada, já se imaginou fazendo. É, sim. Pois é. Eu assisti, nunca imaginei fazer. Eu nunca! Nunca imaginei. Nunca! Exatamente esse pó, o que você teria feito de diferente? Feito a parte branca primeiro. Porque não sai, gente. E aí, na hora de fazer os detalhes, borra tudo. Borra tudo. Acabam a mim. Acabam a mim que fica. Porque tem que fazer a parte branca e aqueles coraçãozinhos. As coisas do like, né, escrever o arroba. Comente, salve o post, compartilhe. Não, não dá pra escrever tudo isso. Que nervosa. Já era pra tá fazendo larga tudo. O Wilson não fez. Uou! O Wilson não fez? A Carolina. Ainda não. Gente, é meia hora! Faltam dois minutos e 49. Não, ele não vai fazer a borda. Não vai fazer a borda. Não, se bem que o dele tá muito certinho. Agora ele só vai pegar a missão e fazer. É, tem que fazer. Dois minutos e 49, gente. Ah, não. Ah, não. Eu não vou torcer pro Wilson, não, tá? Pra ele ganhar. Caraca, Felipe, pra quem que você foi torcer? Ah, meu Deus. Ai, meu Deus, o Wilson não fez. A Ivy vai ganhar. A Ivy tá muito legal. Já vi. Tempo esgotado, gente. Gente, a Ivy vai ganhar. Gente, a Ivy vai ganhar. A Ivy vai ganhar. Mas você falou que ou era ela ou era o Wilson. O Wilson. Mas era melhor eu ter falado só a Ivy pro Wilson ganhar. Agora eu falei, entendeu? Juradas, podem passar. Ele deixou uma fita como estilo, né, dentro da proposta, né. Cadê o Wilson? Ah, o Wilson fez! Ah, fez! Ai, o Wilson fez! Ele fez, gente! Fez. Nossa, ficou linda a maquiagem dentro. Tá vendo como é que a edição é? É, tá vendo? Fez a gente achar que não fez. Não, gente. Por dentro, até agora, o dele é o melhor. Eu não sei como tá de perto, né. Porque as juradas vão ver de perto. Nossa, o da Ivy ficou muito legal. O da Ivy ficou muito legal. Sabe por quê? Porque até parece... Ah lá, ela fez o relevo ali embaixo. Ela fez tipo uma profundidade, né, com uma sombra. Parece que a foto tá soltando do rosto dela. Uma sombra. Agora, o do Wilson, dentro, tá mais bonito, colorido. Sabe? Mas como conceito da Ivy... Nossa, eu gostei muito de... Parece que a foto tá... Tá... Entendi a sombra, né. É, parece que a foto tá saindo da cara dela. É, trouxe profundidade. Nossa, ficou muito legal. Muito. Também gostei da cor dentro. Ah, eu gostei de todo mundo. O drive tem todos os elementos e tá do lado certo. E ela ainda fez a fotinha colorida, como se fosse uma foto mesmo. A Luna, ela escreveu o nome ao contrário. Sim. Aí ela percebeu e apagou. Aí ela cobriu. E deixou sem nada. É. Ela preferiu arriscar, talvez apagar, não tá ao contrário. Do que errado. Foi uma estratégia de tipo, ai, a ver se ninguém entregou o nome. Pelo menos o meu não vai tá errado. Tá certo. Tentou. Do Wilson e da Ivy foram os mais completos, né? Da Ivy, não. Eu ainda acho que o da Ivy, porque o do Wilson tá ao contrário. A parte de baixo. Ai, gente, eu nunca vou gravar na minha vida se a curtida é na esquerda ou se é na direita. Olha pra você ver. Ai, ele talvez vai ganhar principalmente por conta desse detalhe. Não, a curtida é na esquerda. Então, mas assim, o do Wilson tá ao contrário, entendeu? É isso que os jurados estão falando. Tipo assim, talvez, como os dois são bem feitos e eles estão sendo elogiados, a diferença vai ser isso. Ponto vermelho, né? O que era aquilo? Uma fotinha. Porque a fotinha… Ah, a foto do perfil. É a fotinha. Eu também acho. O InstaSetson é uma grande pegadinha, né, Fih? É, né, a questão da escrita, né. Foi, inclusive, o que levou ali Renata Sante para o flop. Pois é. Ai, não precisa lembrar disso, né. Gente, se a Ivy ganhar, ela passa da cota dos números, né. Se são três e três vitórias, agora ela vai ter quatro. E, gente, vai ser merecido, porque realmente tá bem bonito. Mas tá tudo certo, tá? Bom, o participante ou a participante que vence essa primeira etapa da Corrida das Blogueiras, a Maratona by Casas Bahia. E garante o lugar no Maqui e Fala, foi você. Ivy. Foi o mais completo, tá, Ivy? Muito bem acabado. Traço legal. Em 30 minutos, todos vocês arrasaram. Mas a Ivy foi a participante que fez o InstaSetson mais completo, tá? Nossa, 100 palavras pra Ivy que eu tô sentindo nesse momento. Tá bem bonito. Parece uma figurinha, gente. É. A Ivy ter ganho foi muito merecido, porque ela… A única de nós que fez exatamente certinho essa parada do like, de salvar. A segunda prova dessa maratona da grande semifinal de Corrida das Blogueiras Ano 5 é inspirada na segunda temporada de Corrida das Blogueiras, uma temporada icônica. Prova essa que a winner, Kenya Borges, venceu. Vai ter que customizar as unhas pra combinar com as capinhas de celular. Por isso, Kenya, vou ser a vencedora da prova de hoje. Parabéns! 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 Ficou super legal na foto. E nós estamos falando da icônica unhas de garota. O que a gente precisa dos participantes nessa segunda etapa é pelo menos uma mão com unhas de garota. E aí, fica a critério deles usarem as próprias unhas ou as unhas postiças, que temos aqui vários tipos. As maiores, as em garras, quadradinhas, vários tipos de unhas postiças aqui para fazer as suas unhas de garota. Como estamos aí com Casas Bahia nessa semifinal, é importante decorar as unhas na cor da marca e também manusear um produto ali que tá disponível em Casas Bahia e dentro dessa caixa, tá? Aqui dentro da caixa, temos vários tipos de produtos. Tudo isso porque a blogueira com unhas de garota consegue lidar com as unhas no dia a dia, manuseando ali os eletrodomésticos, os eletroeletrônicos. Vai amolê aí, briefing. Chegou a vez de reproduzir a prova unhas de garota. Nesse desafio, as blogueiras deverão demonstrar sua criatividade e habilidade para reproduzir as suas unhas. Para produzir, né? Para produzir. É que eu tô lendo de longe. É. Mas não é só isso. Tem que mostrar que é possível viver normalmente usando os clássicos unhas de blogueira. Aquele tipo a Barbie usa. Para isso, vocês receberão uma caixa de Casas Bahia com celulares, ring lights e produtos que deverão ser incorporados de forma criativa em uma foto para mostrar que são capazes de utilizá-los. 25 minutos. 25 minutos. Melhor foto usando unha e o produto. Nossa. E aí, gente. 25, cara. É o que o chat tá falando. Eles não deram quantos negócios que vai, né? O quê? Quantas pessoas vão sair. Não deram quantas pessoas vão sair. Não, é a cada prova. Então, mas e quando chegar na última? Será que sai? Não, a última só vai disputar duas pessoas hoje. Então, se as duas saírem, as duas pessoas não forem bem, vai saber. Não, uma vai ter que ficar. São cinco pessoas. São cinco. São quatro provas. Ah, tá. É. Tem alguns itens aqui icônicos da temporada também. É, querida. O que a gente precisa pra avaliar, tá? Uma foto com as suas mães ali, tá? Manuseando esse produto e provando que uma boa blogueira com unhas de garota consegue lidar com as dificuldades do dia a dia, tá bom? A avaliação é a foto e a gente avalia o conjunto. Manuseio do produto ali e as unhas de garota, obviamente, tá? É isso, ó. Vocês têm 25 minutos pra entregar umas boas unhas de garota com os produtos de Casas Bahia. Tá valendo então, a partir de agora! Bom, é que já tem gente que tava de unha, né? É, porque se você tiver que colar a unha, você vai demorar… É, um tempo. Eu ia ter que colar a unha. E aí, vai demorar mais tempo. É. Ela tá pedindo a unha fora. É, é, é. Mas como a gente não tá avaliando necessariamente o acabamento… Mas pode fazer a diferença entre nós. Pode, pode. Depende do que os outros participantes estão fazendo. A beleza das fotos, né. Afinal, estamos falando de unhas de garota. É. É, a gente não falou sobre isso. Quem vocês acham que ganha essa prova? Não faço muita ideia. Não faço muita ideia, gente. Também não. Porque diante das provas anteriores, não teve nada parecido pra eu ter uma noção. Vocês acham que é Barbic, o Wilson, a Lisa… E como ele faz as coisas na comida, eu acho que ele pode ter uma coisa bem… Uma mão mais delicada, sabe? Mais estratégia, mais certeira, né. Mas eu também não sei, gente. Não faço ideia, de verdade. Uma coisa mais criativa, assim, talvez também. E aí, gente? É, nessa, quem tá com a unha maior acaba se atrasando mais, né. Uhum. Tinha uma ideia boa da lista de quem tá fora da mão. Isso, sim. Exatamente. O Wilson tá atravendo o que ele sabe fazer bem. Arte. Você tá sendo vindo e fazendo todas as unhas só. É a mão completa, pelo menos. Mas eu acho que ele tá fazendo cada unha de um jeitinho. Mas vai dar tempo. Eu amei. O Wilson tá fazendo o que ele sabe fazer de melhor. Arte. E não mentiu, é verdade. O tempo foi algo que não foi a favor. É a foto, gente. Não sei, as cores estão meio opacas também. Tem cores mais bonitas nos outros. O vermelho mais vivo, o azul mais vivo. É, o azul da Casa Bahia é bem mais vivo. E a Barbie a gente tá colocando… Pompom, parece, né. É, o que o pessoal fica falando que ela sempre usa. Uma pelúcia… Não, mas ela usa pelúcia rosa. Ah, né. Aí é o pompom. Gente, falta pouco mais de cinco minutos e a gente ainda precisa da foto, tá? O julgamento é a foto. Ainda tem que tirar a foto. Ainda bem que eles avisaram. Tem que tirar uma foto bonita, né? Cinco, quatro, três, dois, um… Mão pra cima, fim de prova. Lula não tirou. Tirou. É, extremamente criativo, né, gente? A unha tá linda. Acho que faltou aparecer uma unha. E falta o produto. Faltou o produto, né? Eu não consigo identificar o produto. Eu acho que… Ah, é um controle remoto, ele tá olhando pra televisão, né? Eu entendo que, tipo assim, faltou mais o produto. Dá pra entender qual o produto, mas faltou talvez o produto aparecer mais, né? É, faltou… É, também… Mas o acabamento, eles falaram que não levar em consideração. Só que na foto, se aparece ou não, pode ser uma questão de desempate mesmo, né? Com certeza. O maior problema, né? Aqui a gente vê todas as unhas. E valoriza bastante o produto. E valoriza as unhas também. O enquadramento do produto junto com a unha ficou perfeito. Tem uma boa sacada, assim, pra até disfarçar o acabamento, né? Porque às vezes não tava tão bom… Mas se você reparar, tá bem feitinho. Mas tá tudo… O que apareceu tá muito… E foi legal, porque a Barbite, ao mesmo tempo, ela mostrou o dedão. A unha tá de um jeito, né? Tá tipo um perfil do dedo. E os outros, tá de frente. Então, você consegue ver relevo na unha do dedão, né? E ainda consegue ver o produto quase que por inteiro, né? Isso é muito bom. E tem ela ainda lá, tirando a foto no reflexo, né? A gente joga o conjunto, unha mais produto. Essa aqui tá perfeita. É, eu vejo uma foto dessa no feed, sabe? Sim. As cores também, né? Aqui também aparecem todas as unhas. Talvez se o ângulo fosse mais de cima, né? Valorizaria tanto o produto quanto as unhas. Ia valorizar mais as unhas se o ângulo fosse de cima, né? Ficou mais braço do que a unha. E o produto não tá bem valorizado, tá bem estranho. Eu achei que a forma que segurou o produto aqui não foi legal. Porque não dá pra identificar o que é tão bom. Não me incomoda tanto, mas eu acho o contraste da cor do logo. As cores utilizadas. Tá bonita, né? A escolha de cores me pegou também. O azul é muito mais claro do que o da cor da logo, né? Mas tá lindo. Bom, temos, né? Temos. Vamos lá. Lembrando que o julgamento foi feito em cima da foto. Valorizando ali o produto, a interação. Mostrando bem a unha pra gente, de pelo menos uma mão, né? E a gente levou tudo em consideração. A valorização do produto, a interação com o produto. E, obviamente, as unhas de garota nas cores de Casas Bahia. E pelo conjunto da obra, quem passa aí para o nosso Maquia e Fala é você. Barbite. Muito obrigada, gente. Parabéns. Meu Deus. Veio aí a vaga no Maquia e Fala, meu Deus. Nossa, tô nervosa. Dei um berro quando eles anunciaram meu nome. Porque eu realmente tava super nervosa ali, não esperava. Mas as unhas de garota vieram. Eu tava com algumas referências de coisas mais normais mesmo. E realmente, blogueira usa muito o adereço em unha, essas coisas. E a Barbite arrasou, a unha dela ficou muito bonita. Acho que foi super merecido. Chegou a hora da gente falar sobre a terceira prova. Que foi inspirada numa prova do flop da terceira temporada de Corrida das Blogueiras. Inclusive, a prova do flop, onde todos os participantes estavam fazendo a prova do flop. Ai, vocês estão pisando no meu cenário. Eu não sabia. Aqui, você tem como ser a reta. Ai, meu Deus. Quer ajuda aí, Jéssica? Eu preciso da sua flor, você pode pegar. Eu odeio tirar foto de um milhão. Peraí, deixa eu só tirar a foto dela aqui rapidinho. Agora a minha flã, né? Tem que tirar uma minha assim também. Só um minutinho. Eu posso usar já esse, Jéssica? Tira, espera um pouquinho. Você já tirou a sua foto? Pode vir, pode pegar. Ô, você deixa eu ir primeiro, Luna. Porque eu tava aqui esperando. Oi? Ai, essa foto tá na minha cara, eu só falo do meu milhão. Porque eu tava aqui esperando, ninguém me falou. Eita, a confusão que deu. Eu lembro que deu essa confusão. Lembram desse caos? Um caos. Nesse flop, inclusive, com todos os participantes. Na época, a gente pediu uma foto comemorando o primeiro milhão. Dessa vez, a gente fez uma adaptação. E a gente quer de vocês uma foto comemorando a vitória de Corrida das Blogueiras. Como se vocês tivessem vencido Corrida das Blogueiras. E quem precisa estar nessa foto com vocês é o nosso amigo CB. Dentro dos celulares de vocês, tem várias imagens do CB ali em PNG. Pra vocês encaixarem na foto comemorando a vitória de Corrida das Blogueiras, tá? Inclusive, a winner Eli tem uma foto com o CB e a coroa de cola quente. Tudo bem que a Eli é da quarta temporada, mas misturamos as ideias aí, tá? Uma foto bem criativa com o CB do lado. Comemorando a vitória de Corrida das Blogueiras. E a gente quer também uma legenda criativa e divertida. Lê aí, amor. Briefing. Nesse desafio, as blogueiras vão se inspirar na clássica prova foto do milhão. Da Corrida das Blogueiras 3. Só que dessa vez, a situação é diferente. Elas venceram a Corrida das Blogueiras ano 5. Além disso, estão acompanhadas pelo CB. Elas precisam fazer a foto ideal de comemoração e também utilizar o espaço de forma que o CB seja parte integrante da cena. O objetivo principal é transmitir a alegria e celebração pela conquista. Não se esqueçam, a legenda também é obrigatória. 20 minutos, critério de avaliação, fidelidade ao briefing e criatividade. Tem que ter legenda. Tá, pode ser uma legenda emocionante. Mas acho que esse momento pede diversão. Acho que sim, né? Eu acho também. A gente tá comemorando. Vocês terão 20 minutos pra fazer essa prova, entregar a foto pra gente, tá bom? E os critérios… Eles tiram cinco minutos. É verdade. Eles vão tirando. É verdade. Esse briefing que a gente pediu… O briefing sempre tá dentro da caixa, tá, gente? Às vezes vocês ficam com dúvidas, dá uma olhada ali que o briefing tá dentro da caixa. Ânimo, gente. Eu sei que é difícil, mas vocês estão quase lá, tá bom? Energia lá em cima. Eu agora vou usar tudo que eu tenho de mim. Porque o fato de eu ter sido atleta durante muito tempo acho que dá a facilidade de eu tirar uma foto assim, bem no ar e bem bonita. Eu tô pensando, de repente, em fazer uma foto bem dramática, assim. Fazer uma maquiagem meio borrada. Vou tentar fazer, dá tempo disso. Comemorando, né? Chorando, com o CB ali tentando me consolar. Vocês viram, gente, que o Wilson… A energia dele deu uma baixada, né? Deu uma baixada. Deu. O Wilson, não. Por favor, não. Não. Gente, eu… Nós precisamos de vocês. Quem vocês acham que vai vencer essa prova de verdade? Sem olhar a minha torcida, eu acho que essa prova, a Alissa tem grandes chances. Só que quando ela falou que talvez ela vai fazer uma foto saltando, pulando isso é uma coisa muito ou muito bom ou muito ruim. Mas como não tem… Pra quem é ruim não vai ser eliminado é melhor às vezes arriscar, não é verdade? Pra tentar trazer alguma coisa. Vocês acham que quem? Alissa, Wilson… Quem mais? Tomara que… Depende, ela foi ginasta, é. Mas às vezes a foto pode não sair num enquadramento legal porque ela vai ter que colocar a câmera longe, sabe? Eu fico pensando nisso. Alissa, Wilson, Wilson… Ninguém tá votando na Luna, né? Aí vem a Luna e surpreende a gente, vamos ver. Eu tô planejando fazer algo, interagindo com o CB. Vamos ver as poses do Bom Garoto, né, primeiramente. E se embora. Gente, atenção. Pode usar o QG todo, tem o fundo verde. Não precisa também usar o fundo verde, tem o logo lá atrás iluminado. Pode passar por trás das juradas, pode usar o QG todo, tá? Então lembrando, gente, a foto tem que ter o CB ali junto, tá? Tem que ter a legenda também. E no caso, como vocês estão de make a make não vai ser levada em consideração, tá? Não se preocupem. É, isso não interfere. Caso vocês queiram tirar também, não tem problema, mas não vai ser julgado. 20 minutos valendo a partir de agora. Mais uma etapa da Maratona das Blogueiras nessa semifinal de Corrida das Blogueiras Ano 5. É… A icônica foto, como se eles tivessem vencido esse ano de Corrida das Blogueiras. Nada mais justo do que comemorar, né, o Win aí, a coroa, junto com o CB, né? Ah, o CB, não é. Afinal, Casas Bahia foi nossa parceira nesse ano 5 de Corrida das Blogueiras. Nathalie, é muito abuso eu pedir se você puder vir pro lado ou vocês não podem sair? Porque eu queria usar esse fundo, pode? Pode, pode, pode. Obrigada, viu? E eu vou pedir pra vocês, se vocês podem ir pro ladinho. Poder. Vocês riram dos de lá, né? Ah, sair daqui? Ah, sim. Achei que ele queria que a gente participasse. Não, a gente não aparece. Ai! Colher de chá, hein, ó. Pode usar nosso blush aí. Ai, gente, você olha pro Wilson, você vê que ele tá muito nervoso. Ele tá, ele tá chateado. Ai, isso pode atrapalhar ele. Tenha vontade, gente. Vou sentar ali na bancada. E sabe uma coisa que pode atrapalhar? Ele quer uma coisa dramática, mas tá escrito alegria. Lembra no briefing? Não tava escrito alegria? Dependendo de como for, pode ser uma coisa que às vezes não passe alegria. Ai, ai, ai. Dez minutos, pessoal. Ai, gente, pela luz. Metade do tempo já se foi. Você deixa pra cá. Último minuto, competidores. Fim de prova, gente. Essa tá bem legal. É porque tá bem selfie, né? A legenda também chegou… Ai, ficou legal! Ai, tipo, gente, ficou muito… Que legal! Porque aparece a logo, aparece ele comemorando. Sim. Aparece o CB, tipo, apresentando. Ai, eu gostei, gente. Levou, 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 levou. Ó, ele escreveu. Entre risadas e lágrimas. Entre risadas e lágrimas, flops e vitórias, eu ganhei. Com muita felicidade, digo que sou o novo ganhador da Corrida das Blogueiras 5. E dá pra ver na foto que fiquei emocionada… Kkkkk. Ainda bem que o CB da Arroba Casas Bahia tava aqui pra comemorar comigo. Usou a hashtag CB na Corrida das Blogueiras, hashtag dedicação total a você, hashtag ganhei, hashtag lágrimas de felicidade. Ai, eu gostei, gente. Gostei. Também gostei. Um caderno bem diferente, legal. É. Valorizou tudo. Eu gostei do ano. Passa aí, gente. Que valoriza tanto fundo quanto o CB. Legal também. Também tá muito bom. Gosto. Vamos ver a Luna. Nossa, muita confusão. Ficou legal, mas muito simples, né? Tipo assim… Não, e muita confusão de… Tu não sabe o que ela tá segurando. Porque a manga da blusa dela já é verde. Ah, é a manga. Você acha que ela tá segurando alguma coisa ali. Entendi. Mas é a manga da blusa dela. Entendi. Você não vê a mão dela segurando o balão. Aham. Ao mesmo tempo… Muita cor. É. Muita… Entendi o que você falou. Textura que não tem nada a ver com a outra. E ela levantou a perna ali, aí parece… Você custa entender que é a bota, né? Sim. Porque também tem um verde. Parece um pano no chão, um troço assim. Ganhei, clã. Galera, que jornada até aqui, hein. Vários flops, superações. E olha quem veio comemorar comigo. Ele mesmo, CB. Belíssimo, como sempre. Gratidão. Hashtag CB na Corrida das Blogueiras. Hashtag Dedicação Total a Você. Arroba Casas Bahia. E eu acho que o… Ela não tá tão feliz de ter ganhado, parece, né? Não tá assim, né? Uhum. Tem, ó… Eu gostei. Aplicações e tal. Eu acho que a proporção ficou muito boa. É, porque ele é baixinho, né? Uhum. Talvez o fundo, não sei. É. Mas tá legal. Eu ia ter vindo mais, a legenda também tá boa. Não precisava de dois, né? Nossa, um textão, hein, a Alissa. Um textão. A Alissa colocou o CB… Não trouxe ele em tamanho real, né? Ela não interage com ele. Ela colocou ele como se fosse uma borda. É, como se fosse uma borda, é. Hum… É. E sem falar que ela tá tampando a logo inteira lá atrás. Não falei que aí que poderia ir pra uma coisa muito boa ou não ir. Sim. Então, eu acho que não gostei não. Tá parecendo que o CB é daquele filme Cats, que a proporção, lembra? Ou não. Sabe quando você tira aquelas fotos de… naquelas cabines, que a foto vem com a borda pronta? Sim. Sabe? Parece isso. É. Ai, mana. Ai, manas. Então tá. É isso mesmo que você está vendo. Eu dei um pulo tão alto quando recebi a notícia. E claro que meu amigo CB também ficou muito feliz por essa conquista. É oficial. Eu ganhei o ano 5 de Corrida das Blogueiras. Ah, eu estou muito feliz. E sei que todos vocês que me acompanham também estão felizes por essa conquista. E eu devo muito disso a vocês que sempre estão aqui comigo fazendo com que meu trabalho aconteça. Sem vocês eu não teria conseguido chegar até aqui. Mas eu sou muito grato por ter vocês aqui e agora é só festa. E agora é só festa. Bora comemorar a conquista da Blogueira. Foi acervos. Mas vocês sabem, né? Eu até prefiro. Faltou hashtag marcar Casas Bahia. Eu não sei se era obrigatório, mas assim, né? Uhum. Ah, eu acho que vai ser do Wilson, gente. Vai ser do Wilson. Acho que vai ser do Wilson. Vai. É. E a proporção? Muita coisa. E a proporção difícil. E a pose complicada. E na legenda também faltou algumas tags que estavam no brilho. Ah, tava no brilho, é sério. E vocês lembraram disso tempo todo? Bastante tempo ali. Temos então? Temos. Temos, é o Wilson. Bom, fotos entregues. A foto vem sendo Corrida das Blogueiras ao lado do CB. E quem entregou uma foto babadeira, contou do briefing certinho, legenda… Hashtags… Foi você. Wilson. Wilson, você vai pra uma que fala. Uhul! Muito obrigado, gente. Eu apostei em fazer uma foto assim, mais espontânea mesmo. Como se eu tivesse acabado de ganhar e tinha alguém ali pra tirar uma foto minha. Eu já pensei na hora que isso ia ser um diferencial do que, de repente, ir posar pra uma foto. Fazer uma pose, tipo, comemorando assim, olhando pra câmera, alguma coisa assim. Que eu acho que foi o que as meninas fizeram. Então, ainda bem que deu certo. É a última chance. Já foram três, não veio aí. Tem que vir agora, gente. A força, não sei. Vamos ver a outra coisa. Nessa última etapa, a gente tem uma prova inspirada na quarta temporada de Corrida das Blogueiras que aconteceu no ano passado, também uma prova de flop. Onde a Jade Borg, Sarah Vicka e Cris Vrazi tiveram que customizar um abadá. A prova do flop de hoje, ela segue nesse conceito da farofa da GK. Dessa vez, a Jade, a Sarah Vicka, agora de Rafael e o Cris Vrazi terão que customizar o abadá oficial da farofa 2022, tá? Ai, eu lembro. Ai, gente, que difícil, né? Ai, como sempre nessa temporada, né? Rafael, Jade Borg e Cris Vrazi. Dessa vez, vocês vão customizar o bonézinho do CB, tá bom? Vocês vão ter 15 minutos pra customizar o boné do CB de uma forma criativa e com uma técnica bacana. A Luna já desistiu, você viu ali, né? Você viu que ela ficou chateada. Você viu que ela… Mas também um boné. Vai, lê aí. Nesse desafio, as blogueiras precisarão reproduzir a prova de customização, como aconteceu na quarta temporada da Corrida das Blogueiras. Dessa vez, a peça será um boné do CB, que deve ser customizada com cola quente e outros materiais disponibilizados de maneira criativa e única. Tempo, 15 minutos. Não, gente… Critério de avaliação técnica e de atividade. 15 minutos de invas depressões! É, 15 minutos. A gente já vai deixar, inclusive, as colas quentes, quentes pra vocês não perderem tempo com isso, tá bom? Mas obviamente vão ter todos os materiais pra vocês utilizarem também. E a gente quer ver um bonézinho babadeiro pro CB. Sei que não é fácil, sei que vocês estão com o coração na mão. Mas faz parte da competição. Só uma de vocês vai pra maquia e fala. E aí, gente, quem que vocês acham? Eu acho que a Luna sai. Você acha que a Luna sai? Ela já entregou o ponto ali. Não, ela tá chateada porque deve ser uma coisa que ela não gosta de fazer ou não é tão boa, né? Mas é muito difícil você customizar um boné. É muito difícil. Um boné. É muito difícil. Quem que vocês acham, gente? Vocês acham que a Alissa ganha? Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. O que você faria num boné? Hã? O que você faria? Num boné? Sei lá. Eu acho que eu tiraria a parte de cima. Não, mas você tem que customizar, ele tem que ser usado. Aí vai ser uma viseira, você vai ter pouca coisa pra poder usar cola quente. É, vai ser uma viseira. Mas aí você vai ter pouca coisa. Ó, gente, eu acho que a Alissa tem grande chance de ganhar. Mas eu não sei por quê. A Luna, sempre quando tá perto de sair, ela dá uma volta. Ela dá uma volta. Não é um flop, mas é tipo um flop. É, gente. Não é verdade? Isso daí, vamos considerar. Então assim, não sei, hein, não sei. Eu estou decidida que eu vou para a final. E acabou. Entendi? Acabou, eu vou. E eu vou fazer a conta. E é isso? Tô aqui, sabe? No início eu tava… É uma montanha russa, feliz! Mas vamos ver se vai… vai pro alto agora. Essa é a última chance de conseguir uma vaga no Maquia e Fala de hoje. Alissa, Luna, boa sorte. Lembrando, customizar o boné do CB. E a gente vai julgar o boné em si. A foto vai ser tirada só pro pessoal de casa dar uma olhadinha com mais detalhes, tá bom? Já deixamos aí as pistolas de cola quente. No três, dois, um… valendo! Boné na caixa e briefing na caixa, gente. Valendo uma vaga no Maquia e Fala do ano 5 de Corrida das Blogueiras. Luna ou Alissa? Uma delas deixa a gente nessa primeira etapa hoje. Ai, eu ia estar tremendo também. Né? E essa aí, prova, não tem como. Você viu a Alice olhando pro da Luna? Não tem como você não olhar pro lado. Não tem, gente. E isso pode fazer você querer mudar no meio do caminho, sabe? Falar do outro tá muito mais legal, é? Nossa! O último minuto. Se preparem pra finalizar. Fim de prova, gente. Mãos pra cima. É o fim da maratona da semifinal de Corrida das Blogueiras. Boa sorte. Eu tô salvo, espero eu. Porque eu gostei do meu resultado, realmente. Eu espero que seja o suficiente pra eu poder ir pra próxima fase. Porque eu realmente acho que eu entreguei bons resultados na temporada toda. E acho que eu mereço. Gente, me parece, vamos ver agora, mas me parece que colocaram bastante coisa. Me parece que nenhum ficou bom. Parece igual daquela prova da Vanessa, que a Vanessa saiu. Parece que eles vão julgar o menos pior. Vamos ver. A coroa do Burger King. Gente... Muita informação, né? Muita, muita. Olha o Fim vendo. O que é isso? O que é isso? Né, gente? Nossa, ficou estranha. Também tá estranho. Mas eu prefiro o dela, desculpe falar. Se for uma prova que tem que escolher alguém, vai ter que escolher o menos pior, na minha opinião. E a menos pior é a Luna. Agora, dependendo do que o Edu falou no início, agora é a hora de eliminar duas pessoas. Porque assim, não é, gente? Não ficou bom ninguém. E aí, gente? Bom, eu acho que um… Pelo menos pra mim, é mais usável do que o outro, como um boné, assim, né? Isso. É um acabamento tão duvidoso dos dois. Acho que os dois não souberam a hora… E o negócio… É, não souberam a hora de parar. O que o Fim vai falar, igual o da Vanessa. Só que tem um negócio aqui do acabamento… Deixa eu até sair de perto, olha. Porque o da Alissa colocou a dobra logo na frente, né? Do boné, devia ter colocado atrás. O da Luna tem mais um conceito do que o da Alissa, na minha opinião. Sabe? Entende? O da Luna, tipo assim… Eu tô tentando assim, dentro do que tem, tá, gente? Tô falando que tá bom, não. É verdade. Mas me deu mais um conceito do que o da Alissa, sabe? É, conversa mais com… É, parece que foi mais pensado. Os elementos conversam mais. O da Alissa, essas argolas, não tem nada a ver com… Com aquelas… Com os spikes, né? Com os spikes ali, não tem nada a ver. É. Que também não tem nada a ver com a coroa. É. Que a coroa, por sua vez, não tem nada a ver com o boné. É, eu falaria assim… Olha, gente, muito obrigado pela participação de vocês dois. Vocês já estudaram que não vai precisar nem de outra prova. Aqui, fala, vai ser só quem já passou. É, gente, a Luna vai ficar. Vai ficar, tá vendo, gente? É um flop. É, foi tipo um flop. A Luna é só no último minuto. É aquela aluna que entrega a prova, o trabalho no último minuto. A Luna vai… Não tem sempre aquela pessoa na final do Big Brother que… Aleatória. Aleatória na final do Big Brother. Ela é talentosa, mas ela foi a muitos flops. Sim, foi. Ninguém esperava. De parar. Só que eu acho que um deles soube menos ainda, entendeu? Talvez já tava bom. Um ultrapassou demais, um outro ultrapassou menos, né? Eu gosto das cores. Nossa, mas essa parte de trás do da Luna… Deixa quieto. Gente… Deixa quieto. Que isso? Deixa quieto. Que isso, gente? Sabe o que tá parecendo quando você olha? Quando você vai fazer na escola, aí tem várias coisas assim… Vamos fazer a fantasia do Carnaval! E aí você é criança, você pega e vai colocando tudo que você vê. Porque você quer tudo junto. Nossa, tá muito ruim. Verdade. São usadas um deles. Eu também. Acho que traz muito logo. Destacou mais o boné, né? É… É difícil. Acho que é bem, gente. Eu acho que é isso. Mas é isso. Mas acho que é bom. Gente, eles vão salvar a Alissa. Vão salvar a Alissa. Vão salvar a Alissa. Por causa da logo. Pouco, mas… Dura muito, na verdade. Dura muita coisa. É, foi muito. Foi filmante. Vamos lá, então. Alissa Luna, parabéns pela maratona. Não foi fácil, até porque também… A Alissa privilegiou o logo, não é? É, pensando na marca, né… Sim. Mesmo assim que… Não sei, ali, o da Luna aqui embaixo, ó. É, se bem que a logo também aparece. Ai, gente, por mim, olha, de verdade. Ou resetava essa prova… Eu falava, gente, olha… Mais cinco minutos. Acabou a fita na câmera. Vocês vão ter que fazer de novo, de outra forma. Não pode ser igual, eu ia fazer isso. Bem, tiveram que passar aí por outros oponentes que acabaram entregando um pouco mais nas etapas. E já garantiram o Maqui Fala. Fica, sim, aquele sentimento de, poxa, morri na praia. Mas é aquilo que a gente sempre fala, o Corrida das Blogueiras é só uma etapa da vida de vocês. E o que acontece de verdade é fora do programa. Com seus seguidores, com seus jobs, que eu sei que vão vir muito. Com certeza. Ai, gente, espera aí, deixa eu só… Ai, pode voltar só pra poder ver. O quê? Eu queria ver de novo eles de frente. Aí. Aqui, ó. Aqui dá pra poder ver pequenininho, porque senão eu não vou conseguir voltar no tempo certo. Ó, ali os dois Bs… Ah, o da Alissa tá mais tampado do que o da Luna, não tá? Ah, da Luna. Não tá aparecendo? Se você olhar aqui embaixo, eu acho que o da Alissa o B tá mais tampado. Ai, gente, eu já não sei de nada. Eu acho que vocês entregaram muito durante o programa. Ainda tem mais pra entregar fora do programa. Mas não é somente sobre quem ganha, né. Eu acho que é sobre o que você faz com a participação de vocês aqui. É, eu acho que muitas pessoas já passaram por aqui, aproveitaram bastante a estadia no programa. Mas quando chega em casa, acaba sumindo, tira umas férias. Eu acho que não é por aí. A gente precisa respeitar o nosso espaço, obviamente, né. Tem a questão aí da saúde mental, que a gente sabe muito bem. Eu sei que vocês saem daqui meio traumatizadas também, com a criação de conteúdo. Mas eu acho que é importante ter um pouquinho de força aí. E agarrar todas as oportunidades enquanto o programa tá sendo exibido. E até mesmo depois dele, tá? Teve um dos bonés que a gente sentiu. Como a gente disse ali, acho que nenhum dos dois soube a hora de parar. Mas teve um que soube um pouquinho mais do que o outro. E por isso, as duas pessoas estão eliminadas e a Ela vai voltar. Eita, olha o plot! A questão de acabamento não veio realmente nos dois. Mas teve um ali que, dentro de sua proposta, acabou entregando um pouco mais. E garante esse participante, né, numa que fala. Quem deixa a gente nessa etapa da maratona, nessa semifinal de Corrida das Blogueiras Ano 5, é você. Eita… No próximo episódio de Corrida das Blogueiras… Bom, agora chegou a hora do Maqui Fala. E eu tô aqui hoje pra ensinar pra vocês como que se faz o melhor frango assa… É brincadeira. Ah, a greve. Pior que eu não tava esperando que eu fosse chorar. Eu me emocionei, tava tentando não chorar por causa da maquiagem. Achei muito legal também que você trouxe a história de você ser a referência que você não conseguia achar por aí. Confesso que eu não assisti direito. Porque ficou embaçado, a lágrima secando. Puxando minha luva pra secar, pra conseguir assistir você. Bom, é impossível não se emocionar. Você consegue desenvolver a história de uma forma muito envolvente. Consegui controlar… Gente, tá com cara de que é a Ivy que vai pra final. Porque ela tava falando, chorou muito. Todo mundo falando que se emocionou… Não, mas o Wilson também tava com cara de que tinha chorado. As minhas emoções, né. Fiquei emocionado uma hora. A pessoa já tá ali na flor da pele. Eu também tinha chorado. Eu já vi. Gente, espera aí, tio. Voltar nos bonés. Deixa eu só voltar nos bonés. Só pra gente ver eles de novo, de frente. Espera aí, rapidinho. Só pra voltar. Porque agora, meu Deus, quem que vai passar? Ó, os bonés… Aqui foi de lado, quer ver de frente. Cadê os bonés de frente? Como um boné assim, né? É o acabamento, tá duvidoso dos dois. Os dois, ó. De frente. Ó, quem privilegia mais… Mais o B, eu acho que é a Luna. Não? Porque o B tá mais centralizado, você vê ele com… Ali o Spike da Alissa tá por cima do B, entendeu? Não, eu acho que quem… Eu acho que a Luna… O teu olho bate direto no logo da Alissa. Quando você olha o chapéu inteiro do da Alissa… O seu olho não se distrai, ele vai direto pro B. O da Luna, você presta atenção nas orelhas primeiro. E como ela colocou aquele vermelho saindo muito de perto do B, o B não fica isolado, entendeu? Ai, já não sei de nada, gente. Eu acho que o da Alissa, sim. Ai, gente, olha, por mim é isso. Elimina as duas pessoas, a Alissa e Luna, e traz a ela de volta. E de preferência a Helio Sadraga. Seria maravilhoso. Já pensou? Quem julga a última prova? Todos os participantes foram eliminados. Entrem! Vem! Isso é muito bom!